Vamos falar primeiro sobre a ecoterapia, o que que consiste para o pessoal entender mais. Perfeito. Então a ecoterapia, ela é a terapia que a gente usa o cavalo como um facilitador, uma ferramenta para os ganhos que a criança precisa. No caso na AMAFA, que é a instituição que a gente trabalha, a ecoterapia é um programa dentro da AMAFA. A AMAFA trabalha só com crianças autistas, desde os 4 anos até adultos com 54 anos é a nossa maior idade. Lá a gente realiza sessões de atendimento de 20 minutos. Então dentro dessas sessões a gente identifica em cada criança qual a maior dificuldade que ela tem, né? E dentro disso a gente consegue entre controlar o tônus muscular, que no autista a gente encontra bastante alteração, comportamento, o tempo de espera, trabalhos motores, controle de tronco, equilíbrio. Inúmeros ganhos a gente consegue, desde partes mais cognitivas, a estímulo de fala, a estímulo motor. Eu por ser fisioterapeuta me concentro sempre mais no estímulo motor. Contudo o estímulo motor ele acaba também abrindo outras janelas, né? Para plasticidade neural. Então as crianças acabam também vindo a desenvolver a fala, ou aprimorando, ou cognitivo, com letras, cores, números, tudo isso a gente trabalha, né? Sempre em parceria com os professores. No caso que nem a Rita, prof da AMAFA, ela traz as demandas que ela encontra, eu vejo as minhas demandas e tudo que a gente consegue unir para esse trabalho ter continuidade.